Música Olha aí gente, agora um recado importante pra você aqui. Quer saber quem realmente coloca a sua saúde em primeiro lugar? O SESI Farmácias. A rede de farmácias SESI tem mais de 50 anos de tradição e está presente em todo o estado de Santa Catarina com atendimento de qualidade e um farmacêutico em tempo integral em cada unidade. Com o SESI Farmácias você pode contar com o nosso serviço de convênio com desconto em folha e ofertas especiais. O Natal chegou ao SESI Farmácias trazendo a felicidade na sua lista de desejos com firas ofertas deste mês. Tayoakite, turma da Mônica, shampoo, condicionador R$ 19,90. Perfume, atentação, Júlia Paz, R$ 69,90. Difusor de ambientes, capim-limão, R$ 36,90. Perfume Antônio Bandeiras, R$ 74,90. Para saber mais, acesse sesifarmacias.com.br e consulte nossas redes sociais. Eu disse SESI Farmácias, cuidando de você! Talentos da Terra, antes de chamar a nossa atração de um talento aqui de Santa Catarina, eu quero mandar um abraço para navegantes Andréa Duarte, mandar um abraço para Tubarão, a Bibiana e Maicon, Joinville, Lucas e Família, São Francisco do Sul, Leandra, Itapema, Sheila e Branda. E ela começou quando era criança, aos 9 anos de idade, entrou no coral e ganhou destaque pelo timbre da voz e afinação. E é um verdadeiro talento. E para participar do nosso programa aqui hoje, ela está aqui presente a Jéssica Dauzen. Ô, Jéssica! Tudo bem? Tudo bom, querida? Que prazer imenso estar aqui no seu programa, César Souza. Você quer para mim? Esse é o meu CD. CD? Você já tem um CD, então? Já tem que ser gravado. Gravei em dezembro do ano passado, ele foi lançado. É um CD bem intimista, comemora os meus 18 anos. Né? Esse é seu. Muito obrigado. Espero que você goste, escute. Muito obrigado. Você é de Florianópolis? Sou de Florianópolis. Bom, Jéssica, então, vamos cantar o quê? Vamos cantar Infiel, da Marília Mendonça. Eu não falei ainda há pouco? Hoje é só assim, música para os homens. É Infiel. É. 50 reais, 126 cabides e vai por aí afora. É, a mulher está dominando geral mesmo, hein? É, os homens estão em baixa, na verdade, né? É. Vamos lá, então. Vamos lá. Animação da sua teia, hein? Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sentada sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo e servir a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada e tô te empregando Pus as balas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só perdeu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Vamos lá pra ganhar Iê, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Ele não vai mudar O seu prêmio que não vale nada e tô te empregando Pus as balas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor De um traidor Me faça esse favor Iê, 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 iê Consequências dessa traição Ela não vai mudar E infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí Vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E infiel Aê! Parabéns, minha querida! Obrigada, César E o nosso programa está acima de portas abertas aqui Os talentos da terra Tudo bom, hein? Felicidade Eu queria pedir um pedido pra ti A minha avó Ela é muito fã de você Então se você pudesse mandar um beijo Pra Dona Júlia Pacheco Onde é que ela está? Ela mora em São José Dona Júlia, um beijo no coração, Dona Júlia Tudo bom Obrigada, César Obrigada, César Olha, quem não conhece aquela frase Quem não gosta de samba Bom sujeito não é Ruim da cabeça ou doente do pé Pois é, este ano O ritmo mais popular do Brasil Completou 100 anos de existência E para homenagear esse ritmo O estúdio de dança Ilha da Dança Localizado nos ingleses em Florianópolis Preparou um espetáculo especial Com muita música, capoeira E, claro, muita dança Estou recebendo aqui O casal de bailarinos Zaida e Jamis Tudo bem? Tudo bem? Bom, vocês estão com a rapaziada aí São os alunos de vocês? Isso, isso A gente está fazendo esse espetáculo Em homenagem aos 100 anos de samba Mas também todos os alunos Vão participar dançando E todos os estilos Desde balé clássico Dança de salão, jazz O espetáculo vai ser Hoje, às 19h No Teatro Dionísio Na Praia dos Ingleses Isso, isso mesmo Vamos dar uma palinha aqui? Vamos lá, então? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Ai, que saudade Eu vou sentir a vida inteira No velho Largo 13 de Maio Que hoje é Praça da Bandeira Ai, que saudade Ai, que saudade Eu vou sentir a vida inteira Do velho Largo 13 de Maio Que hoje é Praça da Bandeira Foi lá, foi lá que eu aprendi ao samba Foi lá que eu aprendi a viver Foi lá que eu dei meus primeiros passos Foi lá que a minha cabrocha Eu fui conhecer Ai, que saudade Do tempo em que eu ensalho Era no Largo 13 de Maio Ai, que saudade Do tempo em que eu ensalho Era no Largo 13 de Maio Hoje estou fazendo um ano Meu Deus do céu Aê! Valeu! Olha, sucesso pra vocês Um grande abraço Vamos aplaudir mais uma vez aqui o casal E eu quero agradecer aqui O meu amigo Polito Polito Obrigado pela tua participação Você que é A nova aposta A nova estreia da RIC TV Floripa No programa Balanço Geral Sucesso pra você, viu? Obrigado, César De coração pela oportunidade Eu espero todo mundo na tela da RIC TV Record Obrigado! Valeu! Luiz Aguterres Obrigado pela participação também no programa Obrigada, César A gente se encontra também na coluna A gente no Jornal Notícias do Dia Todos os dias E no site www.nbm.com.br É, ela está no Notícias do Dia Sempre Priscila Ramos César, obrigado mais uma vez Adoro participar do seu programa Obrigada Um beijo pra todo mundo Olha, e pra terminar é o seguinte Tudo que é seu Encontrará uma maneira de chegar até você Legal, né? Olha, e pra encerrar o programa Fica aqui a nossa pequena E singela homenagem Do programa César Souza A esse time guerreiro da Chapecoense Um beijo no coração E até sábado que vem Aplausos Leva consigo o coração de uma cidade Tudo por acanto É sempre um vencedor Sempre honrando nosso escudo Com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só A felicidade e vastidão do nosso estado Chapecoense Não é sempre Chapeco A força imensa de sua via torcida E nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa Meu perdão mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Todo o meu sofrer de que se expande Entre os estados Tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão Tu és sempre vencedor São muitos títulos Outora conquistados Com bravura, muita graça e percor Leva consigo o coração de uma cidade Meu furacão Tu és sempre um vencedor Sempre honrando nosso escudo Com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só A felicidade e vastidão do nosso estado Chapecoense Se tu és sempre Chapecoense A força imensa de sua via torcida Que nos estádios tudo é lindo e nos fascina A nossa massa Meu perdão mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa Meu perdão mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Como ela empezara? Eu vou te dar uma